Esse povo não deixa você fazer progresso. Deixa eu apresentar pra mim, passou a Maulana aqui ligando. Quer só o que fazer, gente? Fica ligando. Deixa o povo cantar aqui, padruba. Vamos lá. Vamos oferecer pras namoradas que esse povo tá oferecendo pra sua esposa, né? O jeito do meu bem. Isso, eu quero dedicar pro nosso amigo Wendel, que tá ouvindo lá, né? O pai do Vinícius Venanço. Que abração, Wendel, pela audiência aí. E pros companheiros, agradecer ao Pedro Rezende por dar essa oportunidade, pros ioleiros, pra gente aqui, né? Certo. Agradecer ao Luciano por ter acordado madrugada pra trazer nós aqui. Agora, pra todo o pessoal que estiver ouvindo aí, principalmente os violeiros que já nabam, né? O jeito do meu bem. Bom dia. Fala, João. Pra você, João, Tio Alves Filho. Bom dia. Fica bom, senhor. Ó, Wendelinho, já é difícil de ser um bom. Tá uma bacana, né? Não tem que ouvir, viu, Wendelinho? Olha, gente. Bate, mano. Vou apresentar pra você, tá bom? Se alguém souber o endereço da mulher que um dia foi em minha vida, grande alegria, não disse o dia e desapareceu. O amor que eu senti por ela era amor que doía. Se doísse nela, eu gostaria pra ela ver o quanto que em mim doeu. Ai, teu coraçãozinho não suportaria, para meus braços ela voltaria, como não voltou, quem aguentou foi eu. Tem dia que perca a vontade até de viver, notícias dela não posso ter, vou descrever o jeito do meu bem. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar, eu ainda moro no mesmo lugar. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar, eu ainda moro no mesmo lugar. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar, eu ainda moro no mesmo lugar. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar, eu ainda moro no mesmo lugar. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar, eu ainda moro no mesmo lugar. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar, eu ainda moro no mesmo lugar. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar, eu ainda moro no mesmo lugar. Pelo amor de Deus, pra me procurar, eu ainda moro no mesmo lugar. Pelo amor de Deus, pra me procurar, eu ainda moro no mesmo lugar.